First grade, pra quem é de manhã, good afternoon, pra quem é à tarde, como vocês estão? Bom, a gente vai fazer a nossa aula agora e hoje nós poderemos juntos combinar uma coisa que faremos na semana que vem. Bom, a partir de semana que vem, a Tietchan Cláudia vai fazer a videoaula de vocês e teremos uma aula online. Vocês já estão sabendo? Ah, porque lá na plataforma, lá no plural, a Tietchan já deixou agendado lá o dia da nossa primeira aula online, tá? Tietchan, o que vai ter nessa primeira aula online? Bom, primeiro vai ser uma aula que a gente vai matar a nossa saudade, vamos reencontrar os nossos colegas, a Tietchan vai poder conversar um pouquinho com vocês e a gente também vai fazer um joguinho, né, que tem a ver com o que a gente tá aprendendo essa semana. Então, a gente vai fazer um teste de conhecimento, um quiz, sabe? Um jogo bem legal, bem tranquilo, porque a gente precisa se adaptar um pouquinho pra essa nova condição da gente, né? Então, a nossa primeira aula não poderá ser diferente, a gente vai estar se adaptando com esse novo formato de aula que é online. Combinado? Então, chama o papai, a mamãe, o responsável pra poder ouvir essa mensagem que a Tietchan Cláudia tá falando agora, tá? Pra depois você não esquecer, tá? Então, a gente vai fazer essa aula uma vez por semana, a princípio, e ela vai começar na segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira, hoje é dia 21. Então, 21, hoje, 22, 25, ok? Então, dia 25. Bom, de qualquer forma, tá lá na plataforma, é só pedir papai e mamãe pra olhar lá o agendamento, tá? E eu acho que vai ser muito legal pra nós, não é? Eu vou poder ver a carinha de vocês, vão poder ver a Tietchan Cláudia, e a gente vai ficar muito feliz. Combinado? Very good. Vamos lá, então. Hoje nós vamos pra nossa aula do livro, que é o... Activity Book. Vamos lá? A página... Hoje nós faremos a página 25. 25. Ok? 25. Alright? Bom, vamos lá. Vamos colocar a data de hoje. 21 do 5. 21 de maio, tá? Escrivam ali em cima, na parte, no topozinho, vocês sabem, né? E não esqueçam de colocar, porque senão, depois vocês não sabem que vocês já fizeram aula nessa data, tá? Bom, antes da gente começar a fazer esta atividade, a Tietchan vai... Lembra que nós, na aula passada, na aula de ontem, nós fizemos a leitura da história? Vocês lembram da história que a gente leu junto? Então, hoje a Tietchan vai colocar a historinha, tá? O desenho. Então, senta aí, fica à vontade, que a gente vai poder assistir o desenho agora, da historinha, e depois, a partir deste desenho, é que a gente vai fazer essa atividade desta página 25, tá? Então, segura um pouquinho aí, senta, come uma pipoquinha, e vamos assistir aqui a este... essa história junto comigo. Vou colocar aqui, vamos lá? Let's go! I don't know, Emily. Hey, it's Norman. Have you got a bike, Finn? No, I haven't. But I can run. Come on! Okay. I'm tired. Me too. I can't run now. But I can rollerblade. Hello. Have you got Norman? Norman? No, I haven't. This is my teddy. Oh, no. Oh, no. Blue, blue. Play football. I can play football. Me too. Goal. No, nossa, we played football. Oh, no. And here's Norman. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no! Oh, no. Oh, no, no. Alright, ok, então aqui nós pudemos assistir a historinha, gostaram? Did you like it? It was great, foi muito legal, né? Very nice. Então vamos fazer a nossa atividade baseada aí nessa historinha, o que a gente pode entender aqui? Então vamos lá, temos a activity number one, number two and number three, ok? So, vamos lá, listen and number. Ok, we are going to listen, ouvir, and number, numerar, tá? A number one já está pronta, a teacher vai dar o play no áudio e a gente vai poder entender por que aqui está escrito number one, tá? Vamos lá? Let's see. Listening 53, listen and number. Okay, so we have number one saying play football, falem com a teacher, play football, isso mesmo, yes? Então, aí aqui nós temos esta imagem, esta aqui, here, here and here, certo? Então, o que a gente vai ter que pensar? Hum, teacher, mas eu esqueci o que é essas imagens, eu não lembro de todas. Então a teacher vai ajudar um pouquinho vocês antes da gente fazer essa atividade, vamos lá. Só para lembrar, falem comigo, tá? Repete depois do áudio, vamos lá. Play football. Play football. Play tennis. Play tennis. Ride a horse. Ride a horse. Run. Run. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Roller blade. Roller blade. All right. Se você esquecer, pode voltar aqui o vídeo e ouvir novamente, tá? Então, agora sim podemos ver. Então, aqui temos play football e aqui temos outras imagens que são as que a gente viu agora ali, não é verdade? Vamos lá comigo. Teacher vai dar o play, vai deixar você ouvir e depois a gente vai corrigir, tá? Vamos lá. Play tennis. Play tennis. Qual dessas imagens você acha que é play tennis? Aponta aí para a teacher. Nossa. I don't know. Eu não sei. Será que você está certo? Let me see. Vamos ver então. Play tennis. Number two. Yeah. E aí, acertou? Play tennis. Number two. Vamos ver o number three. Three. Ride a horse. Ride a horse. Deixa eu pensar. Let me think. Ride a horse. Vocês sabem o que é ride a horse? Vamos ver? Então, apontem aí. Coloquem o número three. Número três. Número three. No ride a horse. Já fez? Yes? Let me see. Vamos ver se você acertou? Yeah. Ride a horse. Muito bem. Very good. Vamos ver o number four, now. Four. Ride a bike. Ride a bike. Hum. O que é ride a bike? Você lembra? Vamos tentar fazer, então. Ride a bike. Qual deles é ride a bike? Será que você acertou? Wow, let's see. Vamos ver? Ride a bike. Tânânân. Número four. Ride a bike. Acertou? Congratulations. Muito bom. Vamos ver agora o número five. Five. Run. Run. Número five is run. O que é run? Você sabe? Então, coloque aí o número five. Já fez? Vamos ver se você acertou? Let's check. Número five. Run. 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 See? You did it. Escreveu aí o número five no livro? Very good. Ai, teacher, agora só sobrou um, né? Hum. Então, é o número? Six. Six. Roller blade. Roller blade. Uhum. Isso aí. Uau. Acertou tudo? You did it. Very good. Olha lá. Tudo certinho. Congratulations. Vamos lá, então? Continuando agora. Remember the story? Read and match. Point and say. A gente tem numbers aqui em cima. Numbers. One, two, three, four, five. I mean, desculpem. One, two, three, four. Quatro. E letras? A, B, C, D. Ok? Então, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar o balãozinho no avatar correto. Vocês lembram? Bom, a teacher vai ler para vocês e aí sim a gente vai poder fazer. Vamos lá? Number one. Está escrito I can run. I can run. Qual deles está fazendo isso? Run. Já sabe? Really? Então, liga aí. Liga aí. Enquanto isso, o teacher vai lendo os outros, tá? Number two. I can play football. I can play football. É o number two. Você já sabe? Really? Então, pode ligar. Match. Match. Match significa ligue. Vamos falar? Match. Yes. So, match number two. Ligue o number two para a letrinha que você acha que é o I can play football. Ok? Number three. I can ride a bike. Hmm. Number three is I can ride a bike. Qual será o avatar que está fazendo isso? Match. Pode ligar. Pode ligar. Uhum. Eu sei que você vai conseguir. Number four. I can roll a blade. I can roll a blade. Ah, isso também é fácil, né? E agora? Bom, se você ainda está ligando e em dúvida, pause the video, tá? Dá uma pausazinha e volta aqui porque a Tietchan já vai corrigir. Vamos lá? Let's see. Então, let's go. Olha lá. Look. I can run. É aqui. Number two. I can play football. I can play football. É este aqui. I can ride a bike. I can roll a blade. Yeah! You got it? Conseguiu? Perfect. Very good. Agora, vamos a essa atividade? Bom, number three. Where is Norman in the story? Pick and say. Você lembra onde o Norman está na história? Vamos olhar? Ah, tem o number one, tem o number two, and number three. Hum, qual dessas imagens você vai marcar um tick que o Norman está na história? Pause o vídeo e marca para a teacher. E volta aqui para corrigir. Vamos ver onde que está o Norman? Let's see. Oh, look at it. Number two. Lembra na história que eles fazem o gol? E daí o Norman aparece assim, ó, bem por aqui. No meio da rede, camuflado. Espertinho esse Norman, né? Acertaram? Very good. É isso aí. Então, é isso, meus amores. Aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, sexta-feira, Friday. A teacher vai passar um pouquinho mais de informações sobre a nossa aula online de segunda-feira. Combinado? I hope you like it. Espero que vocês tenham gostado. Big kiss. See you next class.